Umbanda Brasil Oração para mexer com a cabeça dele agora. Como em qualquer outra oração, é preciso acreditar que tudo vai dar certo e ter maturidade para entender que se algo não deu certo agora, vai dar certo no futuro. Mas assim que terminar a oração, agradeça e acenda uma vela branca para as intenções solicitadas. Se você também precisa se reconciliar com alguém, aprenda a ler esta oração abaixo. Ao São Marcos da Pedra Preto, domador de burro bravo, doma-me, nome pessoal, este bravo, seu nome, São Marcos, ovelhas mansas, doma-me. Então você não pode comer ou beber ou descansar até que você seja meu. São Marcos da Orelha Fechada, habitante da pedra, abrande o coração de, nome pessoal, para que atrás de mim, seu nome, siga o caminho, me ame e me siga para sempre. Para sua vida virar de cabeça para baixo, para ele só pensar em mim o tempo todo. Tudo isso pelo poder de São Marcos, repita três vezes. Meu São Marcos, peço que doma cães, leões e cobras, doma o coração de, nome pessoal, porque ele quer me deixar, mas não vou deixar, por seu grande poder, responda rapidamente a minha oração. São Marcos e me dê forças. Eu faço o que eles querem para que ele, ah, pense só em mim. Pelo poder de São Marcos e, nome pessoal, não coma nem beba menos que venha falar comigo. Você rasteja como uma cobra atrás de mim, me dê amor e prazer e deixe todas as outras pessoas que estão agora com você. Nome pessoal, você não tem ninguém além de mim, porque ele já está amarrado e acorrentado às sete chaves. Primeiro nome, você não vai comer, beber ou dormir até se acalmar e me procurar. Primeiro nome, você me segue onde quer que eu vá, me procure, venha atrás de mim e acredito que em breve São Marcos. Ótimo! Dê-me seu amor para sempre. Rezar três Pais Nossos, três Ave Marias e três Glórias ao Pai. Repetido três vezes. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Rezar três Pais Nossos, 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 três P